Nós estamos realizando um sonho, a nossa lei, a política de detenção ao câncer infantil. E a Thais, que nos ajudou muito, inclusive ela participou da lei do setembro dourado, da aprovação da lei da política de detenção e hoje a realidade. Nós temos a Teleoncoped, 0800, um site onde vai ter várias informações, vários profissionais na área médica, formação também de profissionais para a gente trabalhar um diagnóstico precoce. Thais, muito obrigado, Deus agradece. E começaram o Ministério do Sul, que foi quem criou o projeto de lei, mobilizou os parlamentares e a unanimidade, foi aprovado o projeto na Assembleia Legislativa e foi funcionado pelo governador. Bom, a gente não pode lidar com a sorte quando se trata de vidas de crianças, né? E por isso que eu estou muito feliz pelo convite de ter vindo aqui e contar essa história para vocês. Porque eu acho que nada melhor do que isso para mostrar o quanto esse programa é importante e o quanto vai fazer diferença na vida das pessoas. que a gente sabe que câncer, a gente só vai conseguir combater ele, a gente consegue combater ele de uma forma muito melhor, quanto antes a pessoa chega ao atendimento coleta. E hoje, as crianças que vão ter esse entendimento agora, o enquanto passa sempre pelo posto, né? O médico nunca vai pensar, geralmente eles não pensam, né? Que a criança possa dar um sintoma. E eles estão consultando o médico especializado, com a ajuda. A criança vai ser atendida rápido, o processo não vai ser doloroso, vai ter o medicamento certo. Então, isso vai ajudar muito, 100%. Vai ser muito bom, vai ajudar muitas outras crianças, vai salvar muito mais vidas. Então, eu acho que seria muito bom. E assim, não precisariam amputar uma perna, um braço, assim, porque só fazer o tratamento ajudaria. Então, eu acho que seria muito bom. E também o Zoom, que criou a lei, o Amor, que eu adoro muito, e também a gente recebeu muitas vidas. Muito obrigada. Fazer uma homenagem muito grande, no meu caso, a quem me motivou a trabalhar nessa pauta, que hoje é estrela, a Amor. Vou dar um grande abraço. Sei que a mãe, a Alessandra e o pai da lei estamos assistindo. E a eles, que a gente trabalhou muito essa lei, e hoje a gente vai, com certeza, iniciar um grande caminho que eles mandam do Nacional para a Salva-Vidas.